Oh, isto é para mim! Uma caneta! Muito obrigado! E umas meias! Muito obrigado! Ah, gostei! Claro, gostei! Neste Natal, todos querem o mesmo presente. Compre um dos descodificadores a preço de Natal e ganhe a primeira mensalidade. Na compra do Explora, o aluguer do primeiro filme é oferta. O melhor entretenimento só na DSTV. Uau! Era mesmo essa prenda que eu queria!